Música Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça retoma análise sobre rol de procedimentos da ANS. O julgamento teve início em 16 de setembro do ano passado, quando o colegiado iniciou a análise de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é exemplificativa ou taxativa, ou seja, se as operadoras dos planos podem ou não ser obrigados a cobrir procedimentos não incluídos na relação da agência reguladora. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, havia votado no sentido de que a taxatividade da lista é necessária para proteger os beneficiários dos planos de aumentos excessivos e assegurar a avaliação de novas tecnologias na área de saúde. Para o relator, considerar que esse rol é meramente exemplificativo representaria negar a própria existência do rol mínimo. Na ocasião, houve pedido de vista apresentado pela ministra Nancy Andrigue. O julgamento será retomado logo mais às 13h pela segunda sessão e será transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. O julgamento é